Adivinhe o nome da música com emojis. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Oi galera, será que com os emojis como dica você irá conseguir saber qual é a música? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas. Vamos tentar adivinhar? Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais. O meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou Que plantinha é essa, meu? É isso que cê chama de volta por cima Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão Eu vou te dar um beijo Vai tomar sua de bumbum Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei com a... Você já deu baile Tá e olha eu troco, tu vem ficar comigo MegaFuck no teu paredão É mais um hit pra minha coleção Eu entrei fora na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua área Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Tava doido pra cantar Pra ela Nosso som Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de ser Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá Se quer, vem comigo, vamos embora Tipo sua Que é vapor Me solta, me solta Vou me jogar nessa peste Vou pulando na pipota Me solta, me Meu anjo eu nunca escondi Sou bomba, relógio querendo explodir Te quero agora E então galera Me conte nos comentários Quantas você conseguiu acertar E participe da pesquisa Clicando aqui na letra I Em cima à direita E o meu salve de hoje vai para Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal Se você já ativou as notificações Com certeza receberá os vídeos Assim que eles forem postados E se gostou do vídeo de hoje Deixe seu like e seu comentário Beijos galera E até o próximo vídeo